Confira agora o resultado da Loto Fácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores, e, as cidades dos acertadores do prêmio principal. Se você quiser saber, quantos acertadores com 14 pontos, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado.